Domine a arte da sedução e conquiste qualquer homem. Gente, a sedução é o primeiro passo pra gente conquistar alguém. Nós precisamos ter essa ferramenta aí pra que a pessoa olhe e goste, não é? Então você precisa ser uma mulher sedutora. Como você ser essa mulher? Vamos bater um papo sobre isso. Eu vou trazer aqui quatro dicasinhas pra você, bem assim, interessantes, simples, mas que você vai colocar aí no seu dia a dia. Tá bom, minha querida? Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir um like pra mim nesse vídeo. Se você tá gostando, se você gosta do assunto, dá um like aí pra mim. Quanto mais like você apertar aí, melhor, porque o YouTube consegue entregar pra mais pessoas esse vídeo. Tá bom? Então aperta aí nesse like muitas vezes e também se inscreva aí no meu canal. Tá bom, minha queridinha? Vamos lá bater um papo, gente? Como você ser essa mulher sedutora e conquistar muitos homens aí? Vamos lá? Gente, o primeiro passo. Seja atraente. O que que isso significa ser atraente? Você não precisa ser aquela mulher maravilha. Você não precisa ser a mulher mais linda do planeta Terra. Você precisa ser uma mulher atraente. Aquela mulher que compreende os gatilhos de atração da mente. Então, como você pode ser essa mulher atraente? Dependendo do lugar que você está, que você quer conquistar alguém, não é isso? Então, dependendo do lugar que você está, você pode ser essa mulher atraente pelo olhar, pelos gestos, pela forma que você se comporta, a maneira, até a maneira que você fala. E você quer ver um jeito bacana ainda de você ser essa mulher atraente? Esse olhar, quando você lança para o outro, você sabe, isso é um gatilho da atração da sua mente. Então, quando você lança um olhar, aquele olhar sedutor, aquele olhar interessante, sabe? Então, minha flor, seja atraente. Você vai saber se comportar como uma mulher atraente, onde quer que você esteja. Você já sabe aí o que dá para você fazer, tá bom? Outra situação, outra dica que você pode ser essa mulher sedutora aí. Seja boa de conversa. Gente, os homens adoram bate-papo leve, tranquilo, distraído, sabe? Quando você estiver conversando com a pessoa, porque é claro, você vai ter um contato com essa pessoa ali, de bater um papo em primeiro lugar, os primeiros encontros são assim, não é? Então, você traga aquele papo agradável, aquele papo leve, bom. Não me traga coisas negativas, não me traga problemas. Porque, você já pensou, para você conquistar uma pessoa, para você seduzir uma pessoa aí, você tem que trazer coisas boas, coisas leves, não é? Então, tem uns assuntos que não dá para você falar a priori ali, né? Quando você conhece a pessoa. Então, seja uma mulher boa de papo, de conversa, sabe? O que ele falar, você presta atenção, escuta, interage. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, fala que você não tem conhecimento, não tem problema. Não quer dizer, uma mulher boa de papo, boa de conversa, não quer dizer que você tem que saber tudo do mundo. Você vai saber falar com ele, principalmente se o cara for um cara mais tímido, sabe? Então, você tem que ajudar ele, inclusive, até a conversar, trazer as coisas aí, que talvez ele tenha dificuldade de expor. Outra situação que você tem que ser, para você ser essa mulher sedutora, ser confiante. Sim, gente. Uma mulher confiante, ela não vai tremer nas bases ali, na hora de uma conversa. Você não vai ficar muda, calada, estarrecida, com vergonha, não. Não, você é aquela mulher que tem confiança, que olha nos olhos dele, que conversa, que bate o papo. E, de novo, você não é obrigada a saber tudo, mas é aquela mulher que tem confiança, que só ao falar, o cara já percebe que você é essa mulher confiante. E outra questão também, que eu já ia falar, já vou emendar aqui, é essa mulher segura. O cara percebe, através da sua fala, a sua segurança. Não, eu gosto disso, disso e disso. Não, eu não gosto dessas coisas assim, assim, assim. Não é. É mostrar para ele que você é determinada, que você tem segurança, que você é essa mulher confiante. Sabe por quê, gente? Fragilidade, o homem gosta, até gosta de uma mulher frágil assim, para que ele pensar que ele pode cuidar e tal e tal. Mas se ele percebe que é uma mulher que não sabe o que quer, que tanto faz como tanto fez, sabe? Na conversa, por exemplo, se ele falar para você assim, vamos encontrar na semana que vem para a gente sair? Ah, você quem sabe? Vamos fazer um programa na semana que vem, um cinema, o que você acha? Ah, você quem sabe? Não, não curto muito cinema, mas eu estava pensando em uma boliche, o que você acha? Sabe? Presença, segurança? Presença, não, um negócio assim, eu até gosto de peixe, mas eu estava pensando naquele restaurante que serve uma, sei lá, sabe? Uma picanha dos deuses. Entende, minha flor? É você interagir ali e mostrar realmente você na relação. Isso aí conquista um homem, isso aí seduz um homem. E você pode ter certeza que você vai conseguir. Gente, as meninas que já fizeram o meu curso de mensagens magnéticas, elas sabem muito bem como se comportar diante de um evento desse jeito aí. Tá? Então, vocês também precisam saber, porque não é todo dia que você encontra um camarada aí que você precisa aproveitar as oportunidades e seduzir. Tá bom, meus amores? Então, tá aí essas dicas, eu espero que vocês aproveitem, tá? E não esqueçam, gente, isso aqui é tarefinha de casa, isso é estudo. É você realmente pegar isso e falar, poxa, eu vou ser assim da próxima vez. E uma boa chance de você também, às vezes, fazer uma transformação aí naquilo que você quer mudar. Naquilo que você quer no seu jeito, na sua forma de falar, no seu jeito, na sua insegurança. É uma boa aí pra você começar a treinar. Tá bom? Gente, um convite muito especial pra vocês. Toda quarta-feira, eu estou aqui no YouTube, às 20 horas, fazendo live pra vocês. E eu trago assuntos interessantes como esse que eu trouxe hoje pra vocês e muito mais de várias situações, sabe? Pra vocês aprenderem a lidarem aí no dia a dia, no relacionamento conjugal, sexual, íntimo. Tá bom? Então, fico o convite pra vocês toda quarta-feira aqui no YouTube live. Aproveita, compartilha com as amigas e convida essas meninas, essas mulheres que você sabe que precisa também estar atenta a essas dicas e a esses conhecimentos aqui. Tá bom, meus amores? Eu vou ficando por aqui, ó. Beijo pra vocês e até nosso próximo vídeo. Beijo pra vocês.